Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. Então, olha só. O que nós vamos fazer aqui agora? Quando você clicar nesse cara aqui, então a gente vai ir para o evento aqui, On Change. On Change aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que esse camarada aqui embaixo, esse cara aqui, que é o List Box Item 7, receba, então, a data que foi selecionada. Tá certo? Então, são situações aí, coriqueiras, no dia a dia, que eu acho que vale a pena vocês aprenderem a fazer. Então, o que a gente vai fazer? O meu List Box. List Box 7, né? Claro que o ideal seria a gente ter renomeado esses List Box aqui, mas são exemplos bem simples, então não vou me preocupar muito com isso. Vocês têm um exemplo aqui, depois vão ter os fontes, tudo para vocês, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar o Format aqui também para mostrar, então, aqui a data. Tá certo? Então, a data escolhida, digamos assim, né? Então, assim, a data. A data. Tá? E aqui, então, a gente vai colocar, então, aqui, essa minha data aqui, formatada, já. Tá ok? Então, o que a gente faz? Colocamos aqui, Format. Tem um camarada chamado Format Date Time. É para formatar tanto data quanto hora, né? E aqui, então, a gente pode colocar, entre parênteses, aqui, a gente coloca qual a formatação que eu quero. Tá? Então, eu quero, por exemplo, eu quero dia, mês e ano. Simplesmente, uma coisa bem simples. Tá? Eu só quero o dia, certo? O mês. Só que eu quero o mês por extenso. Então, eu boto o 4M e o ano 4Y, ok? Agora, eu preciso dizer do que que eu quero, né? Da onde que vai vir essa informação do data? Vai ser da data que eu escolhi, ou seja, vai vir desse cara aqui, ó. Que é o meu Date Edit 1. Vai ser vir do meu Date Edit 1. Pronto. Ok? É claro, pegar a propriedade Date dele. Por quê? Porque ele tem aqui, ó. Se tu olhar aqui, tem aqui uma propriedade chamada Date, ó. Tá vendo aqui, ó. Que ele pega sempre a data atual aqui. Tá ok? Agora, vamos rodar aqui a nossa aplicação. Vamos rodar ela aqui. Aqui. Vamos pegar aqui dia 13. Dia 13. Opa! Não alterou. Peraí. Vamos ver onde é que foi que eu errei aqui. Evento. OnChange. Date Edit OnChange. Ah, sim. Ux. Esqueci aqui do nosso dólar S aqui. Aliás, esqueci. Vejo que no outro aqui a gente colocou também, né. Esse aqui é característico, então, que eu preciso colocar como format. E agora, agora sim, vamos testar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, aqui. 5 de julho de 2016. Pessoal, por exemplo, vamos supor que você quisesse acrescentar, por exemplo, ah, eu quero botar a data, por exemplo, o dia. O dia é por extenso, certo? Então, seria, se colocarem, por exemplo, D, 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 4, certo? Poderia ser assim também. Olha só. Então, só para vocês verem como que você poderia fazer para pegar esses elementos. Olha só. Vamos botar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Segunda-feira. Então, assim que funciona. Tá? Muito simples. Vamos testar isso aqui já direto nos meus aparelhos aqui. Deixa eu pegar aqui o... Ah, não está o Android aqui ainda. Deixa eu conectar. Que hoje, na verdade, já é segunda-feira, né. Deixa eu ligar aqui o meu Android aqui. Ok, aqui. Beleza. Já apareceu ele aqui. Já vou rodar aqui o Android aqui para vocês verem. Ok? E apareceu aqui, então, já no meu celular. Então, selecionaria ali o curso para eu pegar aqui o Android. Olha lá. Apareceu aqui o Android. Certo? Delphi aqui. Olha lá. Beleza. Apareceu aqui. E aqui, da mesma forma. Olha como seria aqui a questão da data, pessoal. Olha só que interessante aqui, ó. Então, está aqui, 17 de julho, 18 de julho. Certo? Pegaria aqui o mês, ó. Pode rolar aqui o mês, como vocês podem ver. Certo? O dia pode rolar aqui. O ano pode rolar aqui, ó. Certo? Só estou clicando e estou arrastando. E é dessa forma. Tá ok? Então, selecionaria e colocaria ali 4º, então, 15 de junho. Tá certo? Agora, vamos fazer a mesma coisa lá para o iOS aqui. Pegar aqui o iPhone. Nunca esquecer que aqui, aqui em Options, como eu mudei agora de programa aqui, eu vou pegar aqui, então, o meu 32 aqui e vou voltar aqui para o VideoAulas Neri, que é esse, é esse projeto que nós estamos trabalhando aqui agora. Olha ali, ó. Está vendo aqui na minha direita, aqui, onde está o meu mouse, ó. VideoAulas Neri. Então, tem que pegar ele porque é esse projeto que estou trabalhando e vamos já rodar ele aqui dentro do VideoAulas Neri agora. Ok? Agora, vamos acessar aqui. Aqui já caiu fora o meu VNC. Enquanto isso, eu vou acessar ele aqui de novo. Vamos conectar aqui. Então, pessoal, na verdade, é tudo muito simples, né? A facilidade é gigantesca de trabalhar com ele. Realmente é impressionante. Veja que já estou aqui com o iPhone aqui ativado aqui. Beleza? Só aguardando, então, ele terminar aqui de transferir os dados, está certo? Vejam que terminou aqui, pessoal. Olha aí, já terminou aqui. Vamos voltar, então, agora para o nosso VNC, certo? Está aqui, então, no meu iPhone, tá? Então, aqui vamos ver como é que ficaria no iPhone. Deixa eu pegar o próprio iPhone aqui, tá? Selecionar aqui, ó. Veja, olha como é que aparece aqui no iPhone. Olha aqui, ó, que legal. Apareceu desta forma aqui no iPhone. Selecionamos aqui o Delphi, já apareceu ali o Delphi Script. E aqui, então, a data, ó. Pegamos aqui uma data. Olha só como é que é no iPhone, certo? Ou seja, aquilo que tu dizia, mas como os caras conseguem fazer isso no iPhone, certo? E agora, olhando aqui para o Android, né? Como que os caras conseguem fazer isso aqui no Android, né? Como que é possível fazer isso aqui? Na verdade, pessoal, tu não faz nada. Tu só usa o componente ali e o resto ele faz só assim, certo? Valeu, então. Um grande abraço, até mais e tchau.